Música Timorão Roto tem que admitir no aburrage o Movimento Cooperativa no dar base fundamental para a economia familiar. E a primeiro encontro coordenação com o Movimento Cooperativa Síria e Timor-Leste vice-primeiro-ministro no ministro coordenador do assunto econômico ministro turismo no ambiente Francisco Calboadilay o seu Movimento Cooperativas atuamete na fata em cooperativa síria no dar meio ida, nebe forte, onde promove no desenvolve a economia familiar. Liu, o seu reforço, o Movimento Ida-Ida, que é o que é a família síria. Aqui, a comunidade, que não é forte, Liu, promove o desenvolvimento sustentável, promove o crescimento inclusivo, no Jari Fundação Bafuturo, e da Nebe Pós-Pero-Liu, Tambane, Maíta Halofali, e tenha esforço a seu apoio, no promove cooperativa, cooperativa síria nessa base, ba economia familia nina. Nunemos, secretário de Estado cooperativar, senyor Pereira Jateten, o presidença Movimento Cooperativa Primarene, o insa, sirabele Jatene, atuha sae produção, liju, si produto, e da Nebe Pós-Pero-Liu, e da Nebe Pós-Pero-Liu, e da Turismo, e da Pesca, e da Credit, e da Industria. A unha idane, maka ane sana papel, e da Seco-Opne, e da Estimula, e da Du-Ducira, para Sira-Li, para Sira-Li, O governo vai para facilitar. Quando vai para a produção, vai para acesso ao mercado. Agora, acesso ao mercado, primeiro, a princípio, primeiro, tem que consumir. E o consumir indivíduo, não é? Sai mercados primeiro. Depois, vai para o mercado local, mercado nacional. E quando vai para o mercado internacional, vai para o mercado internacional. Mas se a comunidade vai para o mercado, não é? Quando precisa. Se a Ita produz para o mercado, não é? Isso vai para exportar. Quando vai para o mercado, não é? Isso vai para o mercado. Mas a Ita demanda o mercado para produtos, como diz. Para o mercado, o serviço precisa. Agora, o importante é que Ita produz para o mercado. E o governo não facilita, regulariza. E isso vai para o mercado. Agora, a cooperativa SIRNB resiste a secretária de Estado cooperativa. Há muito atos ruas anulresesia. Húsi ramus anulreses nen. Maioria húsi kredit união. Tito Silva, ZMN.